Faz assim comigo não, delícia Quando ela chega toda, toda rebolando Vai, eu fico doido, só imaginando Ah, se eu tivesse a chance de te dar um beijo É de cair o queijo faz arrepiar Eu tô pirando pro seu jeito de dançar Ai, 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 me faz delirar Tô louco de desejo, tá me provocando Vou te roubar de um beijo, eu vou chegar chegando Tá me matando, arrasando o coração Quando você rebola, sobe e desce até o chão Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim É que eu te quero, vem em mim, assim Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim Ai, vem em mim que eu tô fácil, fácil Ai, 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 ai Assim cê mata papai Quando ela chega toda, toda rebolando Eu fico doido, só imaginando Ah, se eu tivesse a chance de te dar um beijo É de cair o queijo faz arrepiar Eu tô pirando pro seu jeito de dançar Ai, 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 me faz delirar Tô louco de desejo, tá me provocando Vou te roubar de um beijo, eu vou chegar chegando Tá me matando, arrasando o coração Quando você rebola, sobe e desce até o chão Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim É que eu te quero, vem em mim, assim Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim, assim Ai, vem em mim que eu tô fácil, fácil Ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim Você me deixa louco, assim, assim Assim é que eu te quero, vem em mim Assim, ai, 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 ai Não faz assim, assim, assim você me deixou louco Assim, assim, ai vem em mim que eu tô, vou assim, vou assim Ai, 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 ai Assim cê mata papai Cê é Ricardo e Thiago, Mano e Júlio e Bebeto Tamo junto Tchau